Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e o vídeo de hoje é o desafio do hambúrguer. Eu e a Thaís vai fazer um desafio aqui valendo R$100. Um de nós vamos estar vendados e vai ter que morder o lanche, o hambúrguer, e adivinhar de qual fast food é. E depois eu vou... não. A gente vai estar vendado e o outro vai colocar o hambúrguer na boca e vai ter que morder e adivinhar de qual fast food que é. E quem acertar vai levar os R$100, quem acertar mais vai levar os R$100 e quem perder vai ter que pagar uma prenda que o outro escolher. E eu acho que eu vou ganhar. Tomara que eu ganhe. Torçam aí por mim, já deixa nos comentários quem vocês acham que vai ganhar esse desafio. Deixe muito like e bora. Quem vai começar? Vamos ver quem vai começar? Vai. Você vai ser a vendada. Tá fazendo vento. O que você tá fazendo? Bom, galera, vamos começar. Ó, você vai dar uma mordida e toma um copo de água, tá bom? Toma um pouco de água. Ai, meu Deus, tô com medo. Não vale trollagem, hein? Arrubou. De lá, vai. Tá gostoso? Não, tá frio e tá seco. Eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida. Entre dois, entre... Qual você acha que é? Vou chutar. Eu acho que é o Mac. Será? Quer trocar? Você pode trocar. Não, acho que é esse. Acertou. Yes! Agora vamos pro outro. Arrubou. Esse é o lanchinho aqui da nossa cidade, da Esquinenha ali. É? Quer trocar? Não. Acertou. Arrubou. Arrubou. Tá gostoso? Uh-uh. Tá valendo cem reais, hein? Qual que é? Nossa! Qual que você acha que é? Eu acho que esse é do Burger King. Do Burger King? Uh-huh. Quer trocar? Não. Errou. Sério? Sério. E agora? Caraca. Agra a boca. Tá gostoso? Esse é o do Burger King. Errou um. Esse é? Esse é o Burger King. Um só eu errei? Um só. Posso tirar? Pode tirar. Nossa, eu fui bem, cara. Fui bem. Será que você vai ganhar? É, eu vou ganhar. Agora é minha vez, hein? Nossa, enrosco daqui. Qual desse você mais gostou? Calma aí, pera aí. Putz, enrosco tudo. Tá isso, qual desse você mais gostou? Cara, eu vou te falar que é o lanchinho da esquina aqui da nossa cidade. Tá mais gostoso? Uh-huh. Agora é minha vez, hein? Agora é a vez do Tiagão. Eu vou acertar, hein? Quer só ver. Eu não tô vendo nada, cara. Pronto? Pronto. Vamos começar, hein? Vamos lá, vamos lá. Tô preparado. Abre a boca. E daí? Qual é? Eu acho que esse é o girafa. Girafa? Eu acho que é a girafa. Acertei, né? Não tem girafa aqui? Não? Não. Errou. O primeiro já errou. E qual que ele é? Aqui tem Burger King, McDonald's, Bob's e o lanchinho aqui da nossa cidade. Nossa, você tá me trolando. Você errou feio. Caraca, será? Tá com amnésia, hein? Vamos ver agora. E agora? Esse é o McDonald's. Errou. Mentira? Não. Eu vou ganhar. Já ganhei, mas você já errou dois. Não é o McDonald's? Não. Esse daqui é o Bob's. Meu Deus do céu. Você tá me enganando. Vamos pro próximo. Qual? Esse é o lanche da esquina. É o lanchinho da nossa cidade, né? Acertou. Próximo. Abra a boca. Qual que é? Tem pimenta nele. Pimenta? Uhum. Esse... É... Vai, vai, vai. Burger King. Errou. Ah, não, não, não. Errou. Mentira? Esse era o do McDonald's. Ah, você tá brincando. Pode tirar. E eu ganhei cem reais. Uhul. Ó. Sério? Cenzinho, cenzinho, cenzinho. E agora eu vou te dar uma prenda. Você tá me enganando. Você tá me enganando. Ó, Mac e o lanchinho da nossa cidade. Foi o único que você acertou. Cem reais. Caraca, qual que é a prenda? Espera só um pouquinho que eu vou trazer pra você. Meu Deus. Ela vai me ferrar nessa, cara. Galera, enquanto ela pega lá essa prenda, já vai descendo o dedo no like, ó. Deixa muito like. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal aí, ó. Ativa o sininho e compartilha o vídeo pros amigos, pro canal crescer cada vez mais. Já corre aí, ó. Se inscreve. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já deixa nos comentários que a gente vai trazer mais vídeos assim pra vocês. Não, não, não. Não, não. Isso não. Vai beber. Não, pega uma coca. Um copo de água de azeitona. Pega uma coca. Pega uma coca. Não, 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 não. Nossa senhora. Não, mas, não. Meu Deus. Você deve beber tudo, só. Isso daí. Uma goladona, pelo menos. Não. Uma goladona. O que eu mais odeio é isso aqui. Eu não vou conseguir. Bebe. Agora. Bebe, bebe. Bebe, 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 bebe. Bebe mais um. Mais um pouquinho. Só mais uma. Só mais uma. Não. E eu ganhei 100 reais. Você me roubou. Eu sou muito boa, cara. Você me roubou. Pessoal, se vocês quiserem que a gente faz mais esse tipo de vídeo, comenta aí o que que você quer que a gente experimenta, né, Thiago? É isso aí. Deixa nos comentários. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.